Fala meus queridos amigos, bem vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Rony Louco do Canal das Caçadas E aí, tranquilo? Como é que vocês estão? E aí, vamos fazer o unboxing aí da minha case de cristal do Super Nintendo, beleza? E é isso aí galera, fiquei muito ansioso para chegar a esse item E agora vamos fazer um unboxing com vocês, tá bom? Eu comprei no AliExpress, tá galera? Quem gostar desse produto, pode comprar aí no primeiro link na descrição Eu paguei 200 e... eu estou gravando esse vídeo galera, dia... que dia é hoje, gente? Dia 3 de julho, tá? Dia 3 de julho, ainda não tem a taxa federal do remessa conforme Então eu paguei o ICMS, tá? Ficou em 200 e... vocês estão vendo aí na tela aí 226 reais, 73 centavos e o produto foi 207 reais, tá bom? Então vamos fazer o unboxing Então se você quiser comprar, só a medida de informação, dia 1º de agosto Você já não tem mais esse... essa isenção de imposto federal Tô aqui, inclusive tô testando minha webcam nova Eu comprei webcam nova, a outra deu defeito Acabei entregando pro AliExpress Os caras são bons, hein? Se tiver algum problema, você entrega e eles te devolvem, tá bom? Tô testando uma outra aqui, que eu comprei um webcam muito boa, por sinal E tô curtindo bastante, é a C920, tá? Acabei comprando ela E não me arrependo nem um pouquinho Então tá aqui, inclusive ela tem foco automático, que é o que eu precisava mesmo A outra estava com defeito, tá galera? Então olha aí, ó Esse é o... a case, né? Ou a case, ou o case Acho que pode falar dos dois famosos Do Super Nintendo Cara, o Super Nintendo fica simplesmente lindo Muito lindo Tá? Eu vou usar esse meu Super Nintendo aqui Pra gente fazer a troca, tá bom? Então ele vai ficar bem bonitão Acredito que sim, né? Tava bem ansioso pra chegar Porque realmente fica um nível absurdo, assim Bem, eu curto, né? Eu curto esse caso Nesse caso aqui Eu curto bastante Esse tipo de case transparente Acho que fica bem legal Tem de GameCube Tem de Playstation 1 Bem, galera Resolvi fazer o unboxing nessa minha mesinha aqui improvisada Que eu tô sem espaço aqui direito em casa Quero mostrar pra vocês De fato como é que chega, né? E vamos fazer a montagem aqui Ver como é que fica Destacar aí, ó O cuidado Que os caras têm De mandar numa embalagem muito Muito resistente, né? Resistente a correios Bem, isso aí caiu no chão Thank you Eu comprei na loja Retro alguma coisa Esqueci o nome Esqueci o nome Agora fugiu Que era o nome dessa loja Mas você clicando aí Você vai ver Comprou bastante coisa nela Comprou cabos também Isso aqui são os botões Eles mandaram, ó Legal Isso aqui, inclusive Você pode comprar Tá? Eu não sei se eu vou colocar esses botões aqui Que não vem escrito Reset Não vem nada disso Eu acho que eu vou usar os botões originais Peraí, peraí, galera É o adesivo, cara De mandar os adesivos também Pra colocar, ó Bacana, bacana Vou ver Vou ver se eu vou colocar aqui Mas legal, legal Mandaram os botões E os adesivos Com as palavras, né? Reset E power Power Caraca, que coisa linda, irmão Já vi, mano Que coisa linda Caraca Muito bom E é aquilo, né, galera? Tá aqui o produto Não tem nenhum quebrado Se por acaso você tiver Não tiver costume de abrir E fechar Super Nintendo Mande pra alguém Que ele faz pra você Até porque Isso aqui é bem sensível, tá? Bem sensível mesmo Até porque ele A pessoa tem que ter Ferramentas pra isso, né? Chave Gamebit E nem sempre a gente tem Ou tem conhecimento Então tá aqui, galera, ó Vem a parte de dentro E tem que montar tudo Vamos ver como é que fica o resultado? É porque o Super Nintendo Ele não é difícil de montar Mas Ele fica Assim Ele é bem Ele tem algumas pecinhas Que são de encaixe, né? Principalmente essa última peça Que eu mostrei pra vocês Ela é de puro encaixe Então vamos montar Isso aqui são os botões A parte da frente A parte dos controles Também Até o botão O botão não A parte de expansão também Legal Aqui precisa de uma molinha Provavelmente eu vou ter que usar a minha Ou de mandaram? Galera, ó Eles mandaram Eles mandaram Os botões E mandaram também Os botões do próprio, né? Transparente Eu vou usar o transparente, irmão Vou usar o transparente Vou montar com muita calma, galera Vou separar aqui Aqui, galera Eles mandaram também Os pezinhos de Borracha Que a gente vai colocar no verso É, nos pezinhos mesmo Aqui Que são dois Nesse caso Do dois Ah, tá Dois em cima Dois embaixo Dois em cima Dois embaixo E são os maiores Todos com muito detalhe, cara Muito legal Bem, galera É o seguinte Eu vou ter que usar Essas borrachinhas aqui Borrachinha não Essas molinhas Que não veio Tá? Então é justamente Pra você A gente usar Essas Essas molinhas E essa molinha daqui também Vai ter que usar lá no outro Música Muitas pecinhas que são de encaixe Olha, essa é de encaixe puro Tem muitos detalhes Que você pode perder Olha, esse aqui é onde fica o LED Já perdi muito disso, cara Não sei se estão conseguindo ver Mas, ó Já perdi muito disso Aí, galera A plaquinha Modelo gradiente Tá aqui Agora vamos Inclusive, isso aqui também Importante Talvez se encaixa direitinho Tirar aqui o plástico Vem que ela tem todos os parafusos O molde certinho Inclusive, pra colocar aqui, ó Eu acabei de tirar da outra Vou abrir certinho, ó Colocar todas as peças Com muito cuidado Esse carinho E detalhe Esses parafusos A gente não vai poder apertar tanto E aí você pode trincar Né? Corre risco de trincar Vou usar Vou botar logo a porta de De expansão Foi Porta de expansão Não dá nem pra ver direito, né? Vamos lá, galera Aí, ó É, encaixou legal Tomar muito cuidado, galera Parafuso enjambrar Pode arrebentar o bagulho É, galera A dica que eu quero dar pra vocês aí Se vocês forem montar O aparelho Não forçar muito os parafusos, hein? Pode apertar e pode jambrar Pode arrebentar a placa, né? Ela é muito sensível, cara Esse acrílico aqui Eu escolhi essa placa aqui Porque ela já tá Em NTSC Inclusive, ela já tá feita Hoje, recap Eu fiz o recap, ó Tá vendo? Então, ela já tá Já uso ela há bastante tempo Então, é o videogame Que eu uso Inclusive, em lives também, tá? Uso muito em lives Só queria deixar isso aqui Claro pra vocês aqui Que é um É muito sensível, sabe? Eu pretendo montar E nem mexer Outra parte montada, galera Ó, como é que ficou A parte dos controles Legal, né? Ficou bem legal Vai ficar assim, ó Mais uma parte montada, galera Eu tô mostrando E passando dicas Pra quem vai comprar também, tá, galera? A parte de frente Da frente já está aqui E... Já usei, já, ó Tive que usar esse ferro Que é o do ferro original Que ele não vem E uma das coisas que mais Me fizeram quebrar carcaças No início dessa Desse lance de colecionismo Foi isso aqui, ó Eu não sabia de jeito nenhum Colocar essa mola Essa mola Essa mola, olha só Até mudei de cenário Tá em cima aqui do meu Do meu aparelho de som Essa mola prende aqui em cima E prende aqui embaixo Então, meu amigo Até você entender Como é que funciona Essa engrenagem aqui Da NASA Demora Vou virar o capacitor aqui Que tá muito deitado Deixar limpezinho Então, é isso aí, galera Vamos lá Vamos embora que tá quase, hein Ainda falta aquilo lá, hein E a minha... Tá em cima da minha vitrola É uma bagunça aqui em casa Vamos lá, galera Pra outra parte aqui, ó Tive que desmontar Essa parte toda Tá? A parte de dentro Essa é a parte Que eu vou colocar Os detalhes dos botões Os botões já estão aqui Então os botões vão entrar Por baixo Como estão aqui, ó Então a gente precisa tirar Todas essas peças Dá um certo trabalhinho, tá? Outra parte Finalizando Essa molinha também É chata de encaixar Que a gente vai botar assim, ó Que vai parafusar, tá bom? Vamos em parafusar Toda de encaixe Os botões antigos estão ali, ó E vamos nessa, irmão Vamos nessa Tá quase saindo Então, galera Montar essa parte de cima Fica assim, ó Com os botões Transparentes, tá? O verso Agora eu entendi Por que que eles mandaram Esse botão aqui Esse botão novo Porque pode ser colocado, né? Também aqui Aí vocês me dizem Qual que fica melhor Qual que foi mais bonito Com esse botão Ou com esse Tá? Por enquanto eu vou deixar esse Mas eu acho que depois Eu vou dar uma trocada Tá bom? Mas é assim que monta É... Chata essas partes das molas aqui Mas dá pra fazer Parafusos aqui Todos Tem que ser bem colocados Tá? Então finalizei, galera Finalizei, ó Troquei os botões, hein? Achei melhor Ó, esses são os botões Que vieram na case Bonitos também, cara Bonitos Mas olha só Eu achei que combinava mais Deixar os originais Que que vocês acham? Que coisa linda, hein? Que coisa linda, irmão É... Superou as expectativas Dá pra ver tudo, mano Tudo de dentro do aparelho Caralho É lindo, lindo, lindo É sensacional, cara Isso é sensacional Olha isso Até esqueci de colocar os pezinhos Vou colocar agora Até esqueci de colocar Vem uns pezinhos Pra gente colocar Tcharam Já colocaram os pezinhos, galera Aqui, ó Nossa, eu tô esquecendo tudo É porque eu estou emocionado Olha os pezinhos Esse aqui não é o modelo Que vem com quatro pés de borracha Porque é o modelo 001 Esse aqui não é o modelo 001 Mas eu botei Ficou legal, né? Ó Traseira dele Sensacional, cara É isso aí, galera Sem palavras pra dizer Última coisa Ele não vem com trava de região, tá? Então você pode botar cartuchos japoneses Que vai funcionar Vou até mostrar aqui pra vocês Vou pegar um cartucho japonês Cartucho japonês que tem aquela travinha Ó, essa travinha aqui Então você vai conseguir jogar De boa Olha que coisa linda Mais do que está bonito Tem que funcionar, né? Vamos testar com esse Mario Kart Que eu acabei pegando aleatoriamente Eita Show de bola, hein, galera? É... Impressionante, cara Fica muito legal, galera Muito legal mesmo Muito show Bem, galera Só vou encerrar aqui o vídeo Alguns detalhes pra vocês Aí tá o aparelho Sensacional Sensacional Lindo de morrer Mais uma vez Na próxima live Tamo junto Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON É... Transcrição e Legendas Pedro Negri